Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês são meus caras com mais um vídeo aqui no canal, hoje de hoje é vinte, hoje é o FLEX, não esquece, foi escrito e vamos fazer mais um review aqui no canal, no vídeo de hoje eu vou mostrar toda a minha coleção de Homem-Aranha, de bonecos aí do Homem-Aranha, uma versão atualizada, isso eu já fiz aqui, mas entrou bonequinha aqui pra coleção, então tem que fazer de novo um review mostrando, né, e pra aproveitar também esse filme aí que lançou o Homem-Aranha, o Homem-Aranha no Airplane, cara, eu assisti três vezes esse filme, que emoção aí meus amigos, que emoção, fica tranquilo que eu não vou dar spoiler, não vou dar, beleza, não pode ficar no vídeo que não vai ter spoiler nenhum, até porque cara, não tem como eu ficar dando spoiler, né, porque isso, dando spoiler é mancada, né, mas cara, foi um dos melhores filmes que eu já assisti, eu não sei se é o melhor da Marvel, eu não sei se é o melhor do Homem-Aranha, mas foi um dos melhores que eu já assisti, fazia tempo que eu não sentia aquele sentimento ao ver um filme do Homem-Aranha, fazia tempo que eu não sentia aquilo ao ver um filme do Homem-Aranha, eu acho que os filmes do Tom Holland ganharam um brilho nesse filme, né, nesse final de trilogia, né, porque cara, que filme, hein, que filme, então se você não for ver, corre pro cinema, corre, você não pode perder isso daqui, Esse filme sensação, hype lá em cima, o Homem-Aranha aí, ó, o Homem-Aranha estourando, provando aí que é o melhor super-herói de todos, o Homem-Aranha nesse filme prova que é o melhor super-herói de todos, só a minha opinião, né, pra mim ele é o melhor, sei lá, às vezes você gosta de outro, não sei, vamos lá, né, vou mostrar aqui minha coleção de homens aranha, beleza, olha que coisa linda, cara, Que bonecos lindos, hein, esses aqui não focam, porque, ó, tem o traje claro, então fica complicado focar com esse daqui, a maioria deles aqui é de Lego, tem quatro de Lego, enquanto só tem três assim, que são bonecos mesmo, todos são bonecos, né, mas assim que são bonecos, é, como que eu poderia dizer, que são bonecos sem ser bloquinhos de montar, eita, são bonecos sem ser bloquinhos de montar, eu já tive muitos outros Homem-Aranha, e assim, maravilhoso, eu não sei se eu tô esquecendo de algum, mas se eu tiver depois eu faço outro vídeo aí pra atualizar, mas esse daqui, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Homem-Aranha, eu ainda pretendo aumentar ainda essa coleção de Homem-Aranha, beleza, eu ainda pretendo aumentar muito ainda, eu penso uns cinquenta Homem-Aranha na coleção, que isso, né, e assim, com esse filme fez eu crescer ainda mais o amor pelo Homem-Aranha, porque, cara, personagem que eu gosto aí desde pequenininho, desde pequenininho aí, adora o Homem-Aranha, vamos lá pro review, né, vamos lá, sem enrolação, mostrar primeiro, o primeiro de todos, o primeiro Lego do Homem-Aranha que eu comprei, se eu não me engano, lá em 2019, no dia 31 de dezembro de 2019, comprei esse Homem-Aranha aqui, primeiro Lego, viu, que o Homem-Aranha eu já tinha desde 2015, certo, desde 2015 não, acho que muitos antes e muitos depois que não estão hoje em dia comigo, mas esse daqui é o Homem-Aranha do PS4, com a Dark Switch, beleza, uma roupa assim que eu adoro, pô, olha quantos detalhes aqui, cara, ó, olha a máscara dele, a máscara dele me lembra o design da máscara do Homem-Aranha, longe de casa, se eu não me engano, agora me foge as cabeças, longe, homecoming, far from home, no way home, acho que é o longe de casa, me lembra o design da máscara quando ele estava usando aquela roupa lá do macaco-aranha, peraí, é o macaco-aranha? Macaco noturno, macaco noturno, né, é o traje do macaco noturno, mas não é, não é, porque olha o design da, né, isso aqui é o Dark Switch do PS4, mas a máscara me lembra um pouco, mas não é, é o Dark Switch do PS4, perfeito, cara, perfeito, ele é muito bonito, muito top, beleza, eu não trouxe, só trouxe a base desse daqui mesmo, mas acessórios eu não trouxe por preguiça mesmo, isso aqui eu vou mostrar porque eu, esse daqui eu vou deixar por último, dos Legos, por último dos Legos, esqueci o nome do traje desse aqui, ó, esqueci, cara, esqueci completamente, mas é aquele traje que ele usa lá no Guerra Civil, no No Way Home ele não usa, no Guerra Civil, no primeiro filme dele, do Homecoming, Também no Far From Home, o segundo filme dele Esse aqui era no Spider, usou em Guerra Infinita, em Ultimato Far From Home, No Way Home, Homecoming ele não usou E assim, que traje lindo, traje lindo demais Eu gosto bastante desse traje, tem carinho muito grande por esse traje Mesmo não sendo nem um pouco parecido com o que tá lá nos quadrinhos Porque realmente não é parecido Acho que seria bem legal se tivesse parecido com o que tava lá nos quadrinhos Mas tudo bem, é bonito, é legal mesmo assim, né? Mais um Homem-Aranha na minha coleção Esse aqui foi o último Homem-Aranha na minha coleção que eu consegui Que é o Homem-Aranha do Quarteto Fantástico do Futuro Aqui ele tá com o traje do Quarteto Fantástico do Futuro, né? Lógico que é o traje dele, mas nessa época que ele já estava no Quarteto Fantástico No caso, o Quarteto Fantástico do Futuro Então olha aí, cara Que é o Homem-Aranha lindo Ele é todo branco, não tem muitos detalhes Só essas duas aranhas aqui na frente e atrás E os olhos Os olhos me lembram os olhos do Toby, né? Olha a lente, cara Igualzinho Mas assim, perfeito Esse Homem-Aranha aqui é perfeito Tem os detalhes dos músculos aqui E é um dos meus preferidos na minha coleção Chegou a hora, né? Chegou a hora Chegou a hora do pai, né? Putz, isso daqui é clássico Eu não lembro o nome dessa roupa aqui Eu acho que não é a Homem-Common-Suite A Homem-Common-Suite é aquela roupa Que ele recebe, o uniforme que ele recebe do Tony Stark Lá do Guerra Civil Acho que não é Deve ser outro nome que eu esqueci Esqueci completamente Não vou nem tentar lembrar Mas é o traje que o próprio Peter fez Certo? Cara, que perfeito Esse Lego aqui é o meu preferido Do Homem-Aranha Certo? Até porque eu só tenho Lego do Homem-Aranha O único Lego que não é do Homem-Aranha que eu tenho É do Deadpool Que é um personagem parecidíssimo com o Homem-Aranha Só não nos poderes Mas sim na personalidade e no traje Cara, olha que lindeza, hein? É a milésima participação que ele tem Homem-Aranha 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 Lembrei Milésima participação que ele tem no review Ele participou muito nos vídeos do canal Esse carinha aqui Perfeito, cara Perfeito Gosto bastante do traje dele Gosto bastante do design dele Ele é muito fiel mesmo E tá aí, né, cara? Perfeito, ó Chique Esse daqui É um pequenininho que eu ganhei do meu amigo Topzera também Daquele ovo Ovinho surpresa Eu fiz review dele recentemente aqui no canal Um dos últimos reviews aí que eu fiz É... Foi no dia que saiu o trailer, se eu não me engano Que eu fiz o review O trailer final E, cara, o trailer 2, né? Olha aqui Ele não tem muitos detalhes Mas ele... Eu chamo esse daqui do Spider do Tomei Porque realmente Saiu ali quase na mesma época Eu lembrei de ter isso daqui Quando eu era pequenininho E tive de novo em 2019 Quando recebi do meu amigo de presente Um abraço pra ele aí Olha aí, legal É da... Não vai dar pra vocês verem Mas é da Top Cal Beleza? E o último Eu vou deixar esse grandão aqui Mas eu vou ir com esse daqui Que é super importante na minha coleção Homem-Aranha Super Real Squad E assim, é o meu queridinho, cara Meu queridinho Que Homem-Aranha Meus amigos Que Homem-Aranha Ele é perfeito Eu consegui ele em 2016 Uma loja de produtos nerd E... Raríssimo, né, cara Raríssimo Personagem lindo Olha os detalhes dele Olha esse Homem-Aranha, cara Super colorido Super faz jus Ao Homem-Aranha E, cara Não tem como explicar o amor Que eu tenho por ele Ele... Eu acho que é o único Que vem com a teinha fixa, né Esse daqui não sai Não sai teia Eu não sei se for os Legos Ele é o único Perfeitinho aí E é o meu preferido É o meu preferido Se não fosse pelo 2015 Ele seria definitivamente O meu preferido Um ano depois desse daqui Eu consegui esse daqui Fui lá no shopping É... Numa loja de artigos colecionáveis Ele era usado, né Mas tava muito em bom estado E tinha... Custava 10 reais, né Perfeito 10 não 20 20 reais O último E não menos importante Pelo contrário O importante Que é o mais velhinho Dessa coleção Lá de 2015 E cara Que espalha Ele tem 14 centímetros E é o meu preferido Lógico Pro seu primeiro aí Até agora O mais velho Não é o primeiro Homem-Aranha Que eu ganhei, né Mas é o mais velho Porque Se eu fosse mostrar Todos os Homem-Aranhas Que eu ganhei Eu faria um vídeo aqui De uma hora Mostrando 30 Homem-Aranha 40 Homem-Aranha Por aí Ganhei muito Homem-Aranha Ganhei muito Homem-Aranha E olha aí, cara Olha que perfeito 2015 Ganhei no dia 5 de outubro de 2015 Dia das crianças Nesse dia das crianças Eu ganhei Tudo do Homem-Aranha Ganhei também Dois gols Com uma bola Golzinho, sabe Do Homem-Aranha também Eu queria, sabe qual? Eu queria... Esse daqui É um Homem-Aranha parecido Do que eu queria Eu tinha visto um review Eu via desde pequeno Um review do Conquistóis Travels Dos brinquedos Daquele Homem-Aranha De 2009 Se eu não me engano 2009, 2007, 2008 Por aí Que é o desenho espetacular Homem-Aranha Né Tem aquela musiquinha Espetacular Espetacular Spider-Man Ah Que voz horrível, né E eu queria aquele lá Que tinha um boneco Nossa, muito top A minha tia até perguntou Se tinha lá na loja Que ela foi comprar Não tinha Mas sim, esse daqui Eu comprei esse daqui Ih, cara Simplesmente perfeito Ele faz muito jus Aos quadrinhos Ele também me lembra De certa forma O Toby Mas ele faz muito jus Aos quadrinhos Ó que perfeito Perfeito mesmo Aqui é a minha coleção Do Homem-Aranha Aí Fiz esse vídeo aí Pelo filme No Way Home Assista o filme Tá muito top Tá muito bom Não dei nenhum spoiler Lógico 11 e 30 minutos De filme 11 e 30 minutos De vídeo Mas Você não vai sair daqui Sem tomar um spoiler Pelo menos Você não vai sair daqui Sem tomar um spoiler O Edinaldo Pereira Aparece no filme Deixa o like Se inscreve se for inscrito Zueira, gente Edinaldo Pereira não aparece Se bem Que eles não colocaram O mestre no filme Né Isso me deixou muito revoltar O mestre Edinaldo Pereira Não tá no filme Tô triste, cara Deixa o like Se inscreve se for inscrito Até a próxima Tchau Tchau O que você tá olhando? Preciso sair do vídeo Obrigado, bebê Ah 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 Ah